Continua a semana da beleza Guanabara, aproveite! Lensos Tumba da Mônica, R$ 5,99, shampoo Johnson, R$ 5,99, leve três pague dois, cada um sai a R$ 3,99, fraldas Baby Sec Ultra, R$ 8,99, fraldas Tumba da Mônica ou Pumper Super Sec, R$ 9,99, azeite andorinha extra virgem, R$ 13,98, condensado Italaque, R$ 2,99, condensado Moça Lata, R$ 3,87, leite niomolico, R$ 9,45, café pilão, R$ 9,98, arroz rei do sul, R$ 5,99, feijão preto máximo, R$ 3,99, carne seca ponta de agulha, R$ 14,99, calabresa perdigão, R$ 9,95, linguiça suína aurora, R$ 7,98, coxinha das asas seara, pacote, R$ 7,99, filé seara bandeja, R$ 7,99, picanha bovina, R$ 27,98, Brama Latão, na compra do seguro PEC, cada latão sai a R$ 2,99, Antártica 269 ml, R$ 1,77, nesta terça, grande reinauguração do Guanabara, bom sucesso! Guanabara, tudo por você! Beba com moderação!